Olha aqui aonde fica a travessa da rua da praia Nosso deputado O candidato a vereador vir por ali Pra ditupir Tadeu, ó, vereador do bairro Aí ó, rua da praia Já está baixando, graças a Deus Veja aí ó Tá Olha aqui ó, tá andando pra lá Ó, ó, a água tá vindo de lá pra cá E olha que já choveu, acabou de chover Então quer dizer, se a lagoa tivesse represada ou enchendo Não ia tá secando não Vendeu e vai secar isso aí Não ia tá vindo de lá Não ia tá vindo de lá Não ia tá vindo de lá